Saudações amigos criadores de peixes e aquaristas, tudo bom pessoal? Mais uma vez aqui um videozinho para você hoje a respeito de lambari rosa, beleza? Queria mostrar para vocês esse lambarizinho aqui, o famoso lambari rosa, lambari muito bonitinho e vou criar ele agora para a gente ver se consegue também reproduzir dele e vou mostrar para vocês agora a diferença deste lambari para o outro, tá? Digamos que seria aí um lambari ornamental, bom, aqui já foi aclimatado, eu vou aqui soltar alguns eles vão ficar aqui, também vão ser criados sem oxigênio, tá? E eu vou querer falar para você aí, que tem muita gente aí, acabei soltando tudo que tem dúvidas e às vezes até inicia a criação aí, como eu faço aqui e eu gostaria de explicar para você hoje que não é só pôr o peixe na água sem oxigenação sem um bombeamento aí para oxigenar tem alguns critérios para isso, tá ok? Por exemplo, quantidade de água, quantidade de planta e quantidade de peixe não é só colocar o peixe dentro da água você precisa ter aí algo que possa manter o equilíbrio da fauna que é os animais, os peixes e da flora que são as plantas que vão ali fazer com que a água fique purificada para eles belezinha? Então eu gostaria de estar compartilhando com você aí existe uma quantidade de água, uma quantidade de peixe e uma quantidade de plantas para que o sistema sem bombeamento funcione, beleza? Então nós vamos estar falando disso aí num próximo vídeo aqui ó, estas plantas aqui não são suficientes, tá? Peixes que crescem muito, alguns falam ah, eu já vi carpa, já vi tilápias sem oxigenação, sem bombeamento de oxigenação não tem como pessoal, desculpa, tá? Ah, mas eu estou conseguindo olha, pode ter certeza que alguma coisa está gerando oxigênio para esses peixes, tá ok? Então é assim, você não pode pôr aí o peixe no ambiente e dizer, ah não, eu vi lá no vídeo do peixes e plantas lá do Adilson eu vou fazer também, não faz isso não que você vai judiar do bichinho, tá? Aqui ó, para essa quantidade de peixe aqui eu tenho aqui 130 litros de água tá ok? Então olha, eu vou ver se eu pego uma aqui vai ser um pouco difícil deixa eu ver se eu pego olha, peguei quero mostrar, eita, soltou vai ser um couro doido aqui, hein? deixa eu ver se eu pego aqui um peixe eu queria mostrar para vocês a diferença do rosa para o lambari comum tá? opa, está aqui bom pessoal olha aí pessoal fiz esse balde aqui, ó aí está o lambari rosa, está ok e o lambari comum então nós vamos ver agora se a gente consegue, né? reproduzir aqui o lambari rosa o lambari comum eu vou pôr aqui dentro da caixa, né? dessa caixa aqui onde eu crio aí esses dias aí eu mostrei que eles têm procriado, beleza? então nós vamos fazer o seguinte agora nós vamos soltar o rosa aqui isso aí é só para vocês verem a diferença tem outros tipos também de lambari, beleza? e vamos voltar esse aqui aqui para dentro o que é que eles comem? dá uma pausa aí, câmera-me olha aí pessoal fui ali pegar a ração eu dou essa ração aqui para os lambaris, ó é a ração de 45% com proteína, tá? é 2,5 mm é o tamanho do grão dela é a mesma ração usada aí para levinos aí de tilápia, beleza? então já vou até deixar uns carocinhos aqui de quebra também eu dou essa ração em flocos aqui, ó tá? uma raçãozinha em floco tem diversas marcas você pode estar comprando aí nas lojas de aquarismo também essa ração aqui para tilápia é uma ração aí que não é muito cara o peixe come pouco, tá? e vamos aí agora vamos agora tentar ver aí se a gente vai conseguir aqui reproduzir o famoso lambari rosa beleza? então quero deixar um forte abraço aí para todos os inscritos não deixe de dar o seu like aí contribua aí com o canal muito obrigado que Deus te abençoe